E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer uma higienização de ar-condicionado com esse produto. É o HSW200 Plus da Vert. Eu vou fazer passo a passo aqui no meu Honda Civic. Primeiramente, a gente tem que fazer a substituição do filtro, do ar-condicionado, tirar os tapetes conforme o produto está indicando aqui. A gente vai deixar cerca de 15 minutos o produto agindo dentro do carro com o ar-condicionado ligado. Na parte de circulação interna e na frente do assoalho do passageiro aqui, conforme vocês vão acompanhar aí. O procedimento é bem simples. Não passa aí de 25 minutos no total, desde a aplicação em 15 minutos. E pós-aplicação, 10 minutos de espera aí com o carro desligado. Para posteriormente você efetuar a limpeza aí que o produto, no final das contas, ele solta um pouquinho de umidade no ar aí. Beleza? O procedimento é simples. Basta colocar o ar-condicionado na posição de recirculação de ar interno, conforme está indicado aqui. E deixar por 15 minutos funcionando o carro com a aplicação do spray, tá? Lembrando que antes de acionar o equipamento aqui, o spray, é bom agitar ele antes, tá? Para que ele possa atingir o máximo da efetividade aí do produto, ok? Outra coisa que vale lembrar também, que essa é uma higienização que você faz em casa. Não é aquela top que você tem que mandar numa loja especializada, que o pessoal vai desmontar o sistema de ar-condicionado, a evaporadora e tudo mais. Para poder fazer aquele completão. Esse aqui é um parcial que é bem válido também. Valeu, galera! Depois de 15 minutos que o produto está atuando, agora eu vou retirar o produto do carro, desligar o carro e deixar por 10 minutos. conforme manda aqui a instrução do grupo, beleza? E aí, galera! Depois de 10 minutos esperando, agora só basta fazer a limpeza aqui do excesso que porventura venha aplicar no seu carro do produto aí, beleza? Espero que tenham gostado aí. Até a próxima aí, valeu! Na descrição do vídeo aí, está mostrando onde eu comprei o produto, certo? O valor e tudo mais. O valor e tudo mais.